Alguns acessórios que trazem utilidade, complementam a estética, os frisos laterais em ABS, pintura automotiva com alto relevo cromado com o nome do carro, fixação dupla face 3M com todo o processo profissional para instalar esse produto, as capas de retrovisores cromadas, as calhas de chuva TG Poli com garantia de 5 anos pelo fabricante e tudo isso você encontra na Decão 36, mas toda a linha completa de acessórios para a sua Fiat Strada. Decão 36 Acessórios, prazer em atender.